Bem-vindo! Estas telas vão surgir! Estou mesmo com aquele ar de estar a seguir lá de cima, não é? É! Ar de turista! Agora já vêm pipocas aqui! Tu fazes este tipo de explicação aos turistas da história? Sim, sim, mais ou menos! Também quero ocupar-se com vocês! Não, não, não! Eu também sou guia turística aqui em Alfama! Portanto, eu já sei há um vídeo que é engraçado ser o Vicente e ser o São Vicente, não é? Por causa dessa piada!